Eita, eita, só tô escutando tiros, não tô vendo ninguém Vamos avançar, a gente vai ter que entrar na casa agora, cara Nós vamos ter que entrar na casa agora, galera Nossa, tirão que pegou aqui, mano Vem cá, vem cá, você, granada, granada, toma Boa, garoto Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite, galera E hoje, ó, o rancho, galera, dos irmãos Onel, acho que é isso mesmo Não é que foi invadido, esse rancho tá sendo usado para tráfico de drogas, galera E nossa missão é eliminar todos os traficantes aqui do local, beleza? Desde já eu já conto com o like de vocês aí, galera Só abaixa a telinha aí um pouquinho e clica no like para estar fortalecendo o canal, mano Como arma principal aqui, mano, eu vou usar essa carabina rifle aqui hoje Vou usar uma arma diferente, a pistola de combate vai ser a mesma E hoje aqui, mano, eu vou usar uma granada, galera Eu vou usar granada, cara, eu não quero nem saber, beleza? Eu vou entrar por aqui, mano, eu vou começar pela parte lá do barranco, né? A gente vai começar lá no meio do mato, debaixo da árvore Para a gente vir se aproximando aí com mais cautela, beleza? Então, conto com o like de vocês e bora dar início aí a nossa conduta de incursão, galera Beleza, galera, já chegamos aqui no rancho aqui dos irmãos Onel, né, mano? E hoje eu vou fazer em terceira pessoa, né, galera? O último episódio foi todo em primeira pessoa aí Se você não viu ainda, o link dele tá aí na descrição para você estar dando aquela conferida Então, confere lá que tá top, mano Vamos passar um pente fino daqui já Para ver se a gente avista algum indivíduo lá em cima, né, galera? Aparentemente não tem Então, bora, time Opa, tem um helicóptero ali, mano Bora começar a descer, ó Tem várias viaturas ali, galera Olha lá o maluco moscando lá O que você acha de derrubar ele daqui? O que você acha, galera? O que vocês acham, galera? Nossa, ele andou, mano Ele andou Ele andou Já era, já era Será que os outros escutaram os tiros? Certeza, né, mano? Eita Quase que eu caí aqui, mano Tem viaturas ali, ó Para nos auxiliar aqui, galera Já tem viaturas ali no local Olha lá, ó Parece que tem mais um indivíduo saindo Cara, esse helicóptero tá me estressando o barulho desse helicóptero Cadê meu time? Meu time tá vindo comigo? Tá sim Meu time no meio Ah lá, mano O cara Nossa, acertei o cara lá em cima, galera Olha lá, olha lá Agora o helicóptero sai fora, ó O helicóptero vazou, mano Cadê, cadê, ó Tô escutando dispar Ali, ali, ali Toma, vacilão Já era, seu trouxa Já era pra ele, galera Vamos avançando, mano Vamos avançando aqui Que tem muito mais indivíduos lá dentro Vamos passar aqui pela parte de trás, ó Aqui, ó Tem uma pistola Que se a gente precisar recuperar nosso sangue Tem esse kit médico aí, né Caso nós precisar Nossa, não pode ficar aqui não Ele vai acertar essa parada E tem que explodir Se ele acertar esse negócio aqui Sai daí, time Sai daí, sai daí Ó, o cara tá atirando no helicóptero, mano Tá atirando no helicóptero Derruba ele, então Derruba ele, então Derruba ele Derruba o helicóptero Deixa embora Deixa embora Deixa embora Cadê o cara, mano Cadê o cara Sai daí, maluco Sai daí Sai daí Se ele acertar esse botijão aí Já era, mano Cadê, velho Tinha um cara ali, mano Tinha um cara ali em cima E agora o cara não tá ali mais Caramba, que isso, velho Deixa esse helicóptero em paz Sai fora daqui, helicóptero Sai fora daqui, ó Sai fora daqui Vaza, 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 vaza Já sei como que derruba ele Vaza, vaza 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 Vaza, helicóptero Vaza, helicóptero Vaza, vaza O helicóptero não cai, galera Vaza Caramba, mano Tem que derrubar o piloto Meu time tá trocando tiro aí, galera Eu tô tentando derrubar esse helicóptero Porque ele tá atrapalhando a nossa missão aqui Isso, isso Vai, só no piloto 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 O piloto com certeza era cúmplice deles aqui, galera Olha lá, o helicóptero já era, mano O helicóptero já era Cadê, mano? Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ali, o cara ali, ó Tá na janela, mano Tá na janela Bota a cara, vacilão Vamos passar pra trás do carro aqui da polícia, mano Pra gente tá avançando, galera Eita, eita Só tô escutando tiros Não tô vendo ninguém Vamos avançar A gente vai ter que entrar na casa agora, cara Nós vamos ter que entrar na casa agora, galera Nossa Tirão que pegou aqui, mano Vem cá, vem cá Você, granada Granada Toma Boa, garoto Parece que alguém morreu com essa granada, hein, galera Vamos entrar na casa com cautela A granada caiu aqui nesse cômodo, né? Beleza Galera, tá dando uns pouquinhos de lag, cara Me desculpem aí, beleza? Mano, cadê o... Ah, o cara morreu, rapaz Vou até pegar a arma dele aqui Vai que eu precise, né? Cobre aí, time Cobre aí Creio que tem alguém por ali, ó Cara, tá aqui a granada bonita, hein Tá aqui a granada bonita, hein Aqui não tem ninguém Vamos olhar aqui, ó Também não tem ninguém aqui, mano Vamos ir avançando para os outros cômodos da casa então, cara Eu tô querendo avançar para lá Só que o medo de aparecer ali, ó Viu? Viu, galera? Tem indivíduos ali, mano Só não sei aonde Aqui o cara aqui, ó Ó o cara aqui, mano Ó o cara ali, ó Já era, já era Agora é finado Agora é finado Opa, opa Tô escutando tiro Só não sei aonde Cadê, galera? Aqui, ó Tem uma porta aqui, mano Caramba Meu time tá sendo acertado lá, ó Vamos descer aqui, mano Olhar aqui na parte de baixo da... Da casa Essa casa aqui O Travel explode ela na missão, né, mano? Caramba, galera Onde tá essa troca de tiro? Vai, 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 vai Tá onde essa troca de tiro toda? Tá aqui pra trás, ó Ai, ai, ai Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui, o cara aqui Nossa senhora O cara tava aqui, mano O cara tava aqui, ó Nossa Eita, galera A gente tá sendo acertado aqui, mano Cadê, cadê, cadê? Cobre aí, time Cobre aí, cobre aí Tô escutando... Ó, ó os tiros de shotgun, galera Só que nós não sabemos de onde tá... Tá vindo esses tiros, cara Vamos olhar Ah, não Aqui a gente veio daqui, né? Não, aqui não tem nada, não Beleza Vamos procurar pelos outros cômodos da casa aí, mano Bora, time A gente não pode parar, não Aqui, ó Tem um cara aqui, ó Nossa Nossa Caramba, ele tá de shotgun Ele tá de shotgun Tá de shotgun O cara tava de shotgun ali, galera Caramba, mano Vamos olhar aqui se tem mais alto Opa, aqui, ó Tem muito... Tem escada lá pra cima ainda E eu... Opa, parece que tem um cara ali, velho Ó, tô escutando voz aqui Vamos olhar aqui nesse cômodo Aqui só parede Não, aqui parece que não tem ninguém não, galera Vamos olhar lá fora Beleza Aqui parece que tá tranquilo, galera Vamos subir para os outros cômodos da casa, mano Ali aqui Nossa Só faltava ele, mano Ó Nós levamos 7 minutos e 36 segundos Galera, nós matamos 10 de 10 inimigos que tinham na casa Infelizmente a gente matou uma pessoa inocente aí, entendeu? E não conseguiu cumprir essa missão aí Que não era de matar nenhum Acertamos mais duas pessoas inocentes E ninguém do nosso time morreu, galera Nós completamos essa missão aí com 70%, mano Beleza, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo o canal E você que não é inscrito Se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau